Ei, é o Noé TCA? É o Noé? Quem é o boss lá em casa? Quem é o cabeça lá em casa? É o Noé? Ah, vou cuidar. É ele ou o Noé do boss? Só os dois. Por que não me chamaram pra eu ganhar a ela aqui? Sabe, não há dois bosses em casa. Meninas jovens, não há dois bosses em casa. Um homem é o cabeça da casa. Se nós quisermos ser cabeças em casa, vão nos pisar. Porque quanto mais você sobe, o homem sobe ainda mais. É uma questão de natureza. Tá entendendo? O teu PCA é o teu barilho. Não é assim? Fomos feitos assim. Ainda que você queira insistir. Quando Deus institui uma coisa, é essa coisa. E nós temos que aprender a submeter aquilo que Deus fez. Eu quando me casei, eu também, eu fui pro casamento assim mesmo. Tipo, eu sou a preta negra. Eu, se vê, eu sou a tal, porque o meu marido, porque eu tenho opinião, porque eu sou a tal. O meu casamento estava pra acabar. Eu não estaria casada aqui há oito anos. Eu estaria divorciada. Porque eu também pensava que eu era igual ao meu marido. Mas o lugar de submissão, mulher, não é um lugar de escravidão. É um lugar de paz. Quando você aprenda a submeter ao teu marido, você começa a ter mais paz. Mulheres aprendam a ser cuidadas, a ser tratadas. P.C.A. é P.C.A. Vamos dizer assim, P.C.A. Mulheres aprendam a ser cuidadas, a ser tratadas. Mulheres aprendam a ser cuidadas, a ser tratadas. Mulheres aprendam a ser cuidadas, a ser tratadas. Comecei com a ser problematical. Mulheres aprendam a ser cuidadas, a ser tratadas. Obrigado.